A CIDADE NO BRASIL 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 O que é meu? Eu procurei aqui um contato e um carro do meu celular, não achei não ficou formatado, vingia pra mim de novo aí o que é meu? o que é meu? o que é meu? Vamos lá para cá, vamos lá para cá. Vamos lá para cá. Vamos lá para cá. Vamos lá para cá, vamos lá para cá. 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 Vamos lá. Vamos lá para cá. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?